O Papa Francisco condenou nesta sexta-feira o culto aos pequenos ídolos como o poder, a aparência e a superioridade e disse que este tipo de adoração só traz tristeza e escravidão. O Papa deu início à solenidade da Epifania do Senhor na Basílica de São Pedro e pronunciou uma homilia centrada na descrição do quão diferentes foram as atitudes dos reis magos e de Herodes perante o nascimento de Jesus. Francisco lembrou que Herodes não quis adorar Jesus porque ele queria ser adorado, enquanto os reis magos foram para Belém porque tinham o coração aberto ao horizonte e a uma novidade. A nostalgia de Deus nos tira dos nossos recintos deterministas, que nos induzem a pensar que nada pode mudar. A nostalgia de Deus é a disposição que rompe com os inertes conformismos, impelindo-nos a empenhar na mudança que almejamos e precisamos, disse o pontífice aos milhares de fiéis que assistiram à missa. Nesta sexta, quando a Igreja Católica celebra a Epifania do Senhor, o Papa quis fazer um gesto de solidariedade com os mais humildes e 300 sem teto receberam um almoço oferecido pelo Vaticano.